A Prefeitura de Erestim alterou na tarde desta segunda-feira o decreto municipal autorizando a abertura de templos religiosos para celebrações. Segundo o documento, as reuniões só poderão acontecer com presença máxima de 30% da capacidade prevista no alvará de funcionamento ou plano de prevenção contra incêndio, o PPCI, devendo ser fixado em um local visível, tendo o número máximo de pessoas no interior dos mesmos de acordo com as observações das medidas sanitárias de etiqueta respiratória e de higienização. Também será obrigado o distanciamento entre as pessoas, uso de máscaras, disponibilização de produtos de higiene, como álcool em gel, e a medição da temperatura das pessoas com uso de termômetros. Nas últimas semanas, academias também tiveram autorização para retornar. Seguem proibidos eventos festivos e esportivos para evitar aglomerações.